No quadro Profissão de hoje, você vai saber como Melissa Duarte dá a sua contribuição para agilizar a logística no maior porto do Brasil. Controlar as mercadorias que chegam no terminal, conforme a venda dos espaços disponíveis no navio. Essa é a missão de Melissa, prontificadora de carga. Na verdade, o prontificador é sempre o funcionário do armador, então ele controla as informações recebidas pelo exportador e a gente confronta com o que é recebido no terminal. O segredo é confrontar informações, para que cliente e terminal fiquem em perfeita sintonia. Por isso, é preciso confirmar cada reserva solicitada, para assim ter o número exato de embarques por navio. Eu queria saber sobre as reservas de vocês, se vai embarcar conosco, se não vai, se as quantidades vão ser essas mesmas fechadas. Ah, tá. Você podia alterar para a gente, então, via intra, para a gente poder ajustar direitinho as reservas junto ao terminal? Ele faz uma reserva mesmo, que é o nome que a gente chama, é uma reserva. Então, às vezes, ele não tem confirmação dessa reserva. Então, quando a gente chama a carga, o prontificador, a gente está querendo ter uma confirmação dele, de quantidade, ou se realmente a reserva vai embarcar ou não conosco. E quando a movimentação de caminhões começa no gate do escritório, Melissa também se movimenta, para agilizar a entrada da mercadoria no pátio. Na verdade, quando as cargas começam a entrar no gate, a gente vai recebendo as informações do terminal e vai controlando por aqui. Aí vai acertando o peso, a quantidade. E no dia do fechamento do navio junto com o terminal, a gente ter todas as quantidades e containers certos, para que a gente possa passar essas informações corretas ao planner. Nessa hora, o prontificador verifica o relatório enviado pelo terminal, para saber se o container está apto à exportação. A gente verifica se está tudo certo para embarque, no caso, se está tudo, as informações passadas estão batendo, quantidade, peso, se a carga, se for imo, no caso, os imos esterem batendo, carga rífer, se a temperatura está coerente. A partir de então, cada minuto se torna precioso. Caso o despacho não seja concluído, a carga fica retida para embarque. Às vezes o cliente cai em conferência física, a carga, e não consegue embarcar. Então, a gente tem que... não pode... tem um prazo, né? A gente trabalha com prazo, então, às vezes, o prazo para ele precisa ser um pouco mais extenso. E a gente, o armador, não pode esperar. Então, a gente tem que realmente deixar para o próximo navio, aguardando o próximo navio, ou até mesmo o despacho dele sair, que às vezes no próximo navio não sai ainda. Então, ele tem que esperar até estar tudo liberado para embarque mesmo. E só quando a intenção de embarque bate com a realidade a bordo, é que o trabalho de Melissa está concluído na embarcação. Aí, a gente parte para o próximo navio, né? Que a gente está sempre trabalhando com vários navios ao mesmo tempo. Então, a gente, enquanto está fechando um, está trabalhando com o outro. Mas aí, no caso, tudo certo, tudo pronto para embarque, o relatório fechado, o terminal fecha e passa para o planner os números pré-embarque direitinho. E aí E aí